Olhar para a tabela e de imediato identificar valores errados, identificar prioridades, é uma das facilidades da formatação condicional. Nesta aula estudaremos a formatação condicional e todas as suas opções para utilização na planilha. Gente, o que é a formatação condicional? No nosso exemplo aqui nós temos alunos com as suas notas nos quatro bimestres e aqui nós temos a média. O professor vem, por exemplo, nesse aluno 5,8 e vem aqui na fonte e coloca negrito e a cor vermelha. Aqui neste 2, o negrito e a cor vermelha. Para destacar que este aluno e este tiraram notas abaixo de 7, então vamos colocar assim, menor que 7. Então, olha só, baseado nesta condição, ele formatou um texto para dar um destaque e chamar a atenção, uma observação. Ele poderia também formatar aqui em verde os que estão bons. Olha só, desta forma, ok? Então, isto é formatação condicional. Ok, então vamos executar aqui uma formatação de realce. Vamos lembrar aqui que os menores que 7 são vermelhos e maior ou igual a 7 é verde, que são os aprovados. Então, vamos colocar aqui rapidinho só para a gente não nos perdermos. Então, selecionando, vindo aqui na página inicial, no grupo de comandos para estilos, formatação condicional, realçar regras. Então, vamos olhar lá embaixo, menor do que 7, como nós temos aqui na nossa regrinha, vai ser vermelho e o texto em vermelho escuro. Ok, então, agora vamos formatar a outra situação, duas regras. Seleciona, formatação condicional, realce. É maior do que? Então, é maior do que 6,9, porque eu tenho que incluir o 7. E ele vai ser em verde. Ok, então, atendemos as duas condições com duas regras. Então, nós vamos trabalhar agora os níveis de prioridades com barras, escalas e ícones. Selecionando as células, eu venho aqui em formatação condicional. E esses três elementos, barras, escalas de cor e ícones. As três bibliotecas têm uma mesma lógica. Eles aplicam, eu vou colocar aqui, por exemplo, com barras. Eles aplicam níveis de prioridade. Então, o 8 é um gráfico comparativo, o 8 é o maior valor e eu tenho os menores valores, onde visualizo a prioridade. Selecionando, eu vou remover, então, limpar esta regra. E vou retornar e vou colocar aqui uma escala de cor. Uma escala de cor, mesma lógica. Então, o 8 é mais verde e o menor valor é vermelho. E tenho valores intermediários. Então, também limpando, por que eu limpo? Eu limpo para que não sobreponha. E finalizo aqui com ícones que têm a mesma ideia. Valores crescentes, para cima, verde e para baixo, os de maior necessidade. Então, agora eu vou limpar esta formatação condicional aqui de prioridades. E vou criar a minha própria formatação. Então, eu tenho aqui embaixo as duas condições e um exemplo de formatação. Então, vermelho para menor que 7 e verde para maior ou igual a 7. Selecionando, então, vem em formatação condicional. Aqui, nova regra. Em nova regra, então, eu vou buscar atender estas duas condições. Formatar apenas células que contenham. O valor das células está entre. Então, primeiro, eu vou colocar aqui menor, ó, menor do que 7. Formatar. O que é menor do que 7? Negrito e a cor é vermelha. Ok. Ok. Atendeu. Vou sobrepor mais uma regra. Nova regra. Valor onde as células contenham, né? Os valores. Maior ou igual a 7. Formatar. Então, vou colocar a cor verde. Ok. E ok. Perfeito. Como gerenciar, então, as minhas formatações condicionais? Simples. Seleciono local, venho aqui em formatação condicional, gerenciar regras. Então, eu tenho uma lista aqui das minhas formatações, das regras. E eu posso trabalhar, ó. Posso primeiro, ó, criar uma nova regra. Tá? Então, vou colocar aqui um critério qualquer. Ele cria esta regra. No botão excluir, eu posso excluir. E no editar regra, clicando no editar, eu vou entrar na mesma. Na mesma regra, venho no formatar, posso alterar, então, a formatação. No meu caso aqui, eu vou acrescentar um preenchimento. Tá ok? Então, eu vou fazer assim. Vou colocar bem escuro. E na fonte, vou colocar uma cor bem clara. Ok. Ok. Quando eu dou aplicar, ele utiliza na planilha. Certo? Então, assim, eu administro as minhas regras. Estas são, então, as formatações condicionais. Eu apliquei sobre uma tabela com valores. Mas você pode ter uma tabela vazia antes de excluir os valores. Tá? E pode ser muito útil no dia a dia. Tchau. 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 Tchau.